É meus amigos, nós tivemos aí mais algumas criações de fãs relacionadas a trajes clássicos do Mortal Kombat para o MK1 Vocês já viram aí no nosso título e na nossa thumb que eu preciso mostrar aqui pra vocês, pessoal Do Quan Chi do Mortal Kombat 4, Shinsung do Mortal Kombat 3, que a gente tem até um videozinho mostrando aqui De um canal que eu já havia trago anteriormente pra vocês E eu preciso mostrar também, desse perfil do Insta que tem o Quan Chi do MK4 Algumas aqui que ele colocou dos Lin Kueis com aquele traje com capuz, né? Parecendo com o do Scorpion no Mortal Kombat 11 e tudo mais Ficou muito, muito legal Sejam todos muito bem-vindos aí, meus amigos Saudações, eu sou o Caio Nobre E sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 11 Se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema Deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site, caminhola.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado E confiram aí os nossos últimos vídeos Principalmente sobre Killer Instinct Falando sobre o novo update parrudo Que vai chegar muito em breve pro game Beleza, pessoal? Dessa força aí pra nós Então, sem mais delongas Vamos que vamos aqui Deixa eu trocar a minha tela pra gente poder começar a conferir Inicialmente nesse perfil aqui, ó Que é o TQT1995 Que eu até esqueci de seguir Acho que eu tô seguindo com o perfil do Meia Luz Daqui ao meu pessoal Esse perfil aqui, pessoal Tem postado aí várias criações, né? De mods feitos por outras pessoas Ele até menciona, ó Mod feito pelo Milson DC Que foi justamente Esse traje Lin Kuei Com o capuz, né? Podemos dizer assim Aqui ele tá mostrando o nosso querido Scorpion Que ficou da hora pra caramba Remetendo aí Ao personagem lá no Mortal Kombat 11 Vocês lembram, né? Que é a skin tradicional do Scorpion lá Ele tem esse capuz Que não é colado no rosto Como os ninjas clássicos, né? Que a gente tá acostumado Mas ele é um pouco mais largo Por assim dizer Lembrando até um cadinho aí Assassin's Creed, cara Calil pira nesse negócio aqui Aí temos essa outra imagem aqui Que ele publicou bem legal Temos essa daqui Ele com o rosto levantado Mas ainda coberto de sombras A gente não consegue ver o rosto dele direito aqui Porque, pô Tá com capuz, né? Não consegue realmente ver E mais essa daqui Naquela mesma pose da segunda foto Só que de frente Ficou bem, bem legal Assim como ele colocou também aqui Do nosso querido Sub-Zero Que também ficou sensacional É o mesmo capuz, né? Como a gente vai passando aqui as fotos Só que em umas poses um pouquinho diferentes Do que o Scorpion foi apresentado ali pra gente Ficou bem massa, cara Eu queria que eles trouxessem Uma parada dessa daqui Pros personagens ali De maneira oficial no MK1 Sem cobrar nada Pelo amor de Deus, Netherrealm Mas a guia que a gente muda Pra esses personagens É apenas a máscara, né? Então eu acho que seria meio difícil A não ser que eles trouxessem Isso daqui numa skin completa Eu acredito que isso não vai acontecer Mas que eu gostei Desse traje aqui Que é o tradicional deles no MK1, né? Com esse capuz Eu gostei pra caramba, mano Depois deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam disso aí também Agora vamos aqui Pro que eu preciso mostrar pra vocês no vídeo Que é justamente, ó Que foi feito pelo Mike Monty No YouTube Esse mod aqui, ó Do nosso querido Quan Chi No Mortal Kombat 4, né? Obviamente no MK1 Olha só que coisa muito louca, velho Que ficou essa skin aqui no personagem, ó Essas fotos aqui estão com um pouco de sombra Mas tem uma aqui específica, ó Essa daqui tá com ele de perfil Vamos dizer assim Mas essa daqui A gente consegue ter um vislumbre melhor De como é que tá o personagem Utilizando essa skin Olha isso que muito louco Eu acredito, tá? Que a Netherrealm Deva trazer ainda Essa skin clássica do Quan Chi Aqui no Mortal Kombat 1 De forma oficial Vamos dizer assim, né? Porque eles têm trago aí pra gente Muitas das populares, né? Essa daqui do Quan Chi, cara É clássica Num nível assim Extremo Acho que a maioria dos fãs, cara Curtem esse traje dele aqui, né? Então eles devem trazer aí futuramente Obviamente, né? Cobrando aquela parcelinha ali De Dragon Crystals Pra gente poder adquirir essas skins E como eu sempre falo aqui, velho Eles podiam muito Tomar consciência E colocar algumas dessas skins Raras e clássicas Dos outros jogos Que eles vão trazer futuramente pra gente Como desbloqueáveis Dentro do game Seja jogando uma KL Seja jogando ali Invasões Ou qualquer outra coisa Que eles forem adicionar no futuro Mas que eles precisavam mesclar Um pouco disso daí Eu acho que era bem necessário sim Ao invés de ficar colocando Tudo pra venda, mano Ninguém aguenta Ninguém aguenta Ninguém tá querendo comprar Dragon Crystals direto Pra poder ficar pegando skin Entendeu? É foda Mas tá aí Quan Chi Mortal Kombat 4 Feito pelo Mike Mount aí Eu não cheguei a ver Se o mod já tá disponível, né? Pra galera que joga no PC Colocar lá no seu personagem E tudo mais Mas fica aí a dica Porque eu achei muito Muito legal essa skin Agora pra poder fechar Meus amigos Nós temos que ir aqui, ó Pro canal Zero Below Gaming Era 306 Se eu não me engano Ele mudou o nome do canal aqui Trazendo o traje do Shamsung Do Mortal Kombat 3 Vocês lembram que Alguns vídeos atrás Eu trouxe o vídeo Desse mesmo rapaz aqui Trazendo o Shamsung Do Mortal Kombat 2 Pois é Muita gente lá nos comentários Comentou sobre o do MK3 E tudo E temos aqui, cara E ele aproveitou Pra poder colocar aqui pra nós Um Fit Ed Boom Ou seja Olha só o Ed Boom Entrando aqui na tela Como a outra transformação Do Shang Porque no MK1 Ele alterna entre o jovem E o velho Então nessa transformação Que ele tá fazendo aqui Ele é o jovem Do MK3 E tudo E a gente tem o Ed Boom Aqui também Com uma transformação Do velho Que foi alterada aí Então bora lá Conferir esse videozinho Pessoal Mais uma vez Lembrando Acessem o canal do cara Aqui Se inscrevam lá Dê uma força Deixem um comentário E tudo Que vez ou outra Ele tá trazendo Essas modificações Bem interessantes Aqui pra gente poder Dar uma conferida Deixa eu dar o play Aqui pra nós vermos Olha isso cara Shangzão do MK3 Com o motário aqui Ó Seu patético Sua alma é minha Ele falou ali Ficou meio esquisito Olha o Ed Boom Obviamente Viu pessoal Sempre lembrando Isso daqui É um trampo Feito por fã Então é natural Que a gente veja Algumas coisas Meio esquisitas Aqui nessa construção Tá Vamos ver aqui Esse Kano Tá um pouquinho diferente Ele é uma impressão minha Olha aí O Shangão da massa Do Mortal Kombat 3 Cara Que também Pra mim É uma skin Que eles vão trazer Futuramente Pro personagem Tá Lá na lojinha premium Pra poder comprar Com o Dragon Crystals Olha o Ed Boom Transformado Batendo Agora virou no Raquel Metendo ali as pesadas Deu aquele agarrãozinho Dando soco na cara Igual o louco Tá transformado Mais no Raquel Agora não vai voltar Pro Shangão Mais não Aquele Feral Blow Básico Deixa eu até passar Um pouquinho Mais pra frente Porque Se bem que ele usou Filtro de sangue De HP Esperto Bem esperto Olha o Ed Boom Nosso querido Shangão Do MK3 Novamente aparecendo Olha que da hora Quero muito ver Essa skin Feita no Mortal Kombat 1 De maneira oficial Na moral Vai ficar muito da hora Eu sei que algumas pessoas Não curtem muito Essa skin Por conta da forma Como a roupa é De antigamente Ali e tudo mais Mas essa questão Da nostalgia Bate muito forte Pra mim Eu tenho certeza Que pra muitos Outros fãs Do Mortal Kombat Também Então a gente vê Essa criação Aqui velho E eles trazendo Isso futuramente Vamos ver De maneira oficial Na MK1 Eu acho que vai ser Muito legal Eu acho que eles Podem fazer até Algumas modificações Em termos de tecido Da roupa Que ele está utilizando Ali e tal Como eles fizeram Com os trajes clássicos Do MK3 Que vieram aí Nessa temporada E é isso daí Meus amigos Nós temos aqui O nosso querido Shangão Do MK3 Que o vídeo está disponível No canal Obelow Gaming Como eu disse Para vocês anteriormente Então acessem lá Dê uma forcinha Para o cara também E com essa participação Marota Do nosso querido Bumbum E é isso meus amigos Espero que vocês tenham Curtido mais esse videozinho Trazendo essa criação Feita por fãs De Mortal Kombat Imaginando Como seriam Certos trajes clássicos Para os personagens Nesse novo jogo Deixa aqui embaixo Agora nos comentários Se vocês curtem Esses trajes Do Quan Chi Do MK4 Do Shang Tsung Do MK3 E o que vocês acharam Também Dos Lin Kuei Com o capuz Eu vou dar a ver Os comentários de todos E mais uma vez Não se esqueçam De deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder a educação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Para todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos